A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Bom dia, ouvinte. Eu me chamo João Pedro Barreto. E eu, Thiago Campolina. E você está ouvindo mais um Universidade 93,7. No programa de hoje, você conhece diversos espaços de literatura em São Paulo. A Biblioteca Brasiliana, que completa 10 anos em 2023. Os mais de 200 mil títulos do Sebo do Messias. O Sebo, fundado por um senhorzinho que trabalha com livros há 55 anos. A Livraria Simples, uma livraria viva no centro de São Paulo. A Drummond, nova livraria do Conjunto Nacional. Nossa reportagem ainda foi até o coração de São Paulo para conhecer a Livraria Mega Fauna. Tudo isso agora no Universidade 93,7. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos máximos... Para começar nosso programa, vamos falar sobre uma das funções mais importantes dos livros, que é preservar a memória coletiva. A repórter Luana Franzão visitou um lugar totalmente dedicado a preservar a história da literatura brasileira, a Biblioteca Brasiliana. Em meio ao respeitoso silêncio, é possível ouvir um piano. Dentro da cidade universitária, que abriga vários institutos da USP, há um centro onde a literatura e outras expressões culturais ganham vida. Hoje, visitamos a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindren, conhecida carinhosamente pela comunidade uspiana como Brasiliana. Vamos conhecer mais sobre seus fundadores, sua história e seu acervo, sobre o ponto de vista de quem a frequenta. Antes de entrar... Silêncio, por favor. Perto da Praça do Relógio, fica um prédio majestoso que abriga e integra o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, a Livraria da EDUSP, a Biblioteca e um auditório. Sua presença chama atenção por fora e oferece um ambiente confortável para que os alunos possam estudar. Meu nome é Nelson Alberto, eu faço economia na FEA aqui, entrei em 2020. Sim. Você costuma vir aqui na Brasiliana bastante para estudar, assim? Sim, sim. Duas vezes por semana, porque eu faço aula de manhã e à noite, aí meio que não vale a pena para eu voltar para casa. Aí eu fico de manhã, eu vejo a aula e eu já fico aqui o dia inteiro estudando, aí à noite eu volto para a FEA para estudar. Então esse livro aqui para mim serve para estudar e para dar uma dormidinha também. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de pós-graduação da Psicologia, acho que é isso, da USP. E sou ex-aluna também da Biologia. Fiz graduação lá, agora eu faço mestrado aqui. E você costuma frequentar a Brasiliana para estudar? Sim, eu uso o assalto de estudos principalmente, é meio que o lugar que eu me concentro melhor. Porque, enfim, você tem que ficar em silêncio, você tem um milhão de pessoas ali, então acaba sendo um bom ambiente, assim, para mim, funciona bem. Muito além de ser um bom lugar para se concentrar, a Brasiliana abriga algumas das obras mais importantes da literatura brasileira, no coração de uma das universidades mais importantes do país. Entre os tesouros protegidos lá, estão a primeira edição de Guarani, de 1857, escrita por José de Alencar, e a tradução feita por Machado de Assis da obra de Vitor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, de 1866. Em comemoração aos 10 anos de abertura da biblioteca ao público, uma exposição de visitação gratuita foi montada no lugar. Uma sala é tomada pelos livros mais raros do acervo da biblioteca. Nas paredes, é possível ler sobre outras obras e exposições que foram inspiradas no acervo preservado pelo Instituto. Em 2013, a abertura da biblioteca também foi comemorada com uma exposição, que mostrava o melhor da coleção preservada pelos bibliófilos Guita e José Minden. E assim, a história desse lugar tão importante para a literatura de São Paulo e de todo o Brasil segue sendo renovada e relembrada. A presença de espaços como a Brasiliana nos recordam que não somente de livros novos, são feitas as memórias. Eu sou Luana Franzão e falo da cidade universitária, em São Paulo. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais. Oi Luana, bom dia. Fala um pouco pra gente como foi gravar na biblioteca e por que decidiu falar sobre ela. Gravar na Brasiliana foi um pouco difícil, porque era uma biblioteca e todo mundo estava em silêncio, mas eu decidi ir lá porque é um pedaço muito importante da nossa história e está dentro da Universidade de São Paulo, que é importante a gente conhecer. Agora a gente vai conhecer alguns sebos. O repórter Tiago Campolina foi até o Sebo do Messias, um dos mais tradicionais e antigos de São Paulo. Lá, tentei mostrar a relação de amizade entre os clientes e seu Messias, que ainda está na ativa e possui um grande amor pelo que faz. Bem no coração da cidade de São Paulo, atrás da Catedral da Sé, encontra-se o Sebo do Messias. Localizado na Praça Doutor João Mendes, no número 140, o Sebo é um dos mais tradicionais da cidade. Entrar ali é como explorar as ruas do próprio centro histórico, confuso e antigo, mas ao mesmo tempo encantador e deslumbrante. Se você procura um item usado, deve encontrá-lo no Messias. De livros a vinis, de DVDs a brinquedos. A loja conta com clientes fiéis, como Eduardo, frequentador assíduo há mais de 10 anos. Eu procuro muito vinil aqui, MPB, anos 70, muito relacionado a disco também. Praticamente eu venho quase todo dia aqui, dia sim, dia não, para dar uma garimpada aí. Às vezes você encontra coisa boa. Ruth é outra fã do Sebo. Há mais de duas décadas, ela frequenta Sebos Paulistanos e se considera remanescente de uma cultura que vem acabando aos poucos. Ah, eu gosto dos livros de filosofia, psicologia, arte, né? Agora eu estou no biografia. Tudo, né? Porque você pega livros aqui que não tem nas livrarias comuns, os tradicionais, né? São livros antigos, às vezes são marcados por pessoas que leram. Eu acho interessante essa história. Apesar de requisitado por praticamente todos os clientes, seu Messias topou conversar com a reportagem. Aos 82 anos e comandando o Sebo há mais de 50, ele ainda exibe uma vitalidade e simpatia contagiantes. É bonito ver a preocupação que ele nutre pelo trabalho. Gostar do trabalho e a responsabilidade que temos, porque são 42 funcionários, Então, nós temos que trabalhar bastante para pagar em dia, como eu faço há 53 anos. Conversando com ele, também fica nítido o amor pelo que faz. Então, é um prazer imenso de trabalhar com esses produtos, porque as pessoas ficam muito felizes em existir o Sebo do Messias. Com seus mais de 220 mil livros, seu Messias possui um enorme acervo. O carinho de seus clientes, porém, consegue ser ainda maior. Graças a Deus eu tenho uma clientela que me adora, me abraça, me beija, tira foto, etc. Bom, eu acho que fica fácil de entender o porquê, não é mesmo? Do Sebo do Messias, Thiago Campolina. Sabia que o primeiro Sebo da cidade de São Paulo é datado de 1893? 130 anos atrás? O feito é da livraria Gazô, que também ficava no bairro da Sé e funcionou por quase 90 anos. Falando em Sebos, a repórter Ana Luíza Cardoso foi visitar a Catedral dos Livros, um Sebo com mais de 80 mil títulos, escondido numa ruazinha tranquila da Zona Sul de São Paulo. Ela conversou com o fundador desse lugar e ainda passeou pelas estantes repletas dos mais diversos gêneros da literatura. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Olá pessoal, hoje eu falo com vocês diretamente da Catedral dos Livros, um Sebo localizado na Zona Sul de São Paulo, no bairro Jardim Joá. E assim como os livros, esse Sebo também tem muita história para contar, e por isso eu converso hoje com o Sr. Antônio Vendrami, o dono desse espaço. O Sebo surgiu, na realidade, há uns 55 anos atrás, volta de 1967, foi quando eu comecei a trabalhar com livros. Na realidade, o Sebo acabou se tornando Sebo, nos últimos 15 anos, em função dessa grande demanda de preços, que o livro novo está impossível de ser do leitor comprar, a gente acabou continuando no ramo, e trabalhando com, explorando mais a parte de Sebo. E aqui é aquilo que eu faço, que eu gosto. Então essa coisa surgiu assim, de repente virou um Sebo, e comecei a adorar mais ainda, porque na época eu já também frequentava, mesmo trabalhando com livros novos, eu mesmo já frequentava Sebo. Eu comprava para a busca de livros mais raros. Isso já se passaram 55 anos. E conta um pouquinho dessa paixão pelos livros, que você já trabalha há tanto tempo. De onde veio isso? Ah, não sei. É impossível. A paixão pelo livro é uma coisa assim que não tem como dizer. Amor pelo livro é uma coisa muito diferente. Eu trabalho há 55 anos nisso. Eu saio para comprar todos os dias de manhã. Todo dia eu vou nos mesmos lugares, a busca de livros raros, né? Coisas mais... Enfim, para poder me manter também, né? Porque o Sebo é assim, né? Tem muita gente que tem Sebo, com pouca experiência, acaba não rendendo aquilo que esperava, né? E eu, graças a Deus, como tenho essa bagagem toda, fica mais fácil. Mas isso aqui é um ramo que você tem que sair atrás, todos os dias, procurando, né? E o que eu faço? Agora, gostar de livro é uma coisa assim que não tem nem como a gente dizer, né? Já nasceu. Já nasceu. É embrionário. É... Sr. Antônio, aproveitando, né, o que você disse sobre a busca dos livros, como que você busca os livros para fornecer aqui no Sebo? Como que o senhor escolhe o catálogo que é vendido aqui? Não, veja só. Tudo que entra aqui, a maioria, 90%, são obras que a gente compra em ONGs. Eu compro tudo quanto é entidade filantrópica, a gente acaba comprando. O meu apego com o livro é de saber que eu pego um livro bom para que alguém possa estar realmente fazendo uso dele. Entendeu? E eu não vou à busca de um só, porque eu conheço, eu conheço muito bem o meu ramo, eu conheço todas as áreas, então é muito mais fácil para mim e eu, quando eu vou, eu compro de tudo. Eu compro de infantil, eu compro de psicologia, filosofia, enfim, tudo, todas as áreas. Olha, aqui o nosso Sebo é organizado tudo por assunto, tá? Aqui nós temos a área de antropologia, arqueologia, depois nós vemos como uma parte de história, o meu acervo é grande. Eu tenho mais de 80 mil títulos, não é 80 mil livros, não. Eu tenho mais de 80 mil títulos. Seu Antônio, agora é talvez a pergunta mais difícil de todas. Se o senhor puder escolher um livro favorito e por quê? Globo da Estepe, do Herman Hesse. Marcou a minha vida há muitos anos atrás, na década de 60, por aí, onde ele mostra a desagravação do homem diante da sociedade. Perfeito, seu Antônio. Para finalizar, que recado o senhor deixa para os leitores de hoje, para os leitores de amanhã. É, veja só, há muitos anos atrás, havia, assim, um preconceito contra a Sebo, né? Hoje, antes de fazer a compreensão do seu livro novo, uma chegadinha no Sebo, né? Consulta os sites onde eu e outros têm trabalho, né? E sempre ter um negocinho melhor, pessoalmente, né? Aquele desconto especial, o prazer de ter livro na mão e visitar um Sebo, que pouca gente faz isso hoje. Eu nunca tinha ido a um Sebo e conhecer esse lugar cheio de memórias e literatura foi muito especial. O seu Antônio me levou para conhecer mais de cinco salas repletas de livros de todos os gêneros. Vale a pena conhecer e prestigiar essa arte de colecionar páginas, quase perdida, mas mantida por pessoas apaixonadas como o seu Antônio. A Catedral dos Livros fica na Rua Nova Fátima, número 115, e fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e aos sábados, do meio-dia, às 16 horas. Da Catedral dos Livros, Ana Luísa Cardoso. A Ana Lu está aqui também para comentar sobre sua reportagem. Bom dia, Ana Lu. Fala pra gente como foi conversar com esse senhor. Ele deve ter muita história para contar. Bom dia. Eu achei que foi uma conversa muito especial, porque eu percebi que o seu Antônio, que é o dono do Sebo, ele é muito apaixonado pelos livros. Então, ele já trabalha há mais de 50 anos com literatura. E o Sebo foi uma maneira dele fazer o que ele gosta e reaproveitar materiais, livros que podem ser lidos por outras pessoas, estão em bom estado e acabam esquecidos por aí. No mundo dos livros, cada particularidade transborda a imaginação e torna-se um pequeno universo no qual o leitor fica imerso. E é exatamente isso que cada livraria de rua tenta construir. Nossos repórteres trouxeram algum desses pequenos microcosmos dos livros para o programa. A primeira reportagem é de Beatriz Sardinha, que visitou uma livraria nem tão simples assim. É esse tipo de frase que define a sensação de ir na livraria simples, localizada na Rua Rocha, na região central de São Paulo. O espaço da livraria é um antigo sobrado, e ele tem todas as suas paredes dos cômodos ocupados por livros novos e usados. Ainda que o nome da livraria seja literalmente a palavra simples, quando você anda pela loja é possível notar que não é uma dinâmica tão simples de funcionamento daquele espaço. Na pequena pia da cozinha da casa, tem xícaras, garrafas e os mais variados aparatos de baristas disponíveis para que você possa servir com o café da casa. Como boa parte da experiência na livraria, você pode pedir uma embalagem também personalizada para o seu presente. Os funcionários carimbam cuidadosamente cada letra do nome do seu presenteado a partir de um carimbo de tinta, e como ela não é nada simples, ela também não vive só de livro. No andar de cima do sobrado, tem um espaço dedicado a aulas e oficinas. No sábado que a gente estava lá, estava acontecendo uma aula de escultura. Aquela questão da diferença entre tempo psicológico e tempo real que a gente cansou de ver nas aulas de literatura, ela é muito bem aplicada para essa livraria. A livraria não quer que você vá lá, compre um livro e vá embora. Ela proporciona todo tipo de experiência para que você tenha a chance de fazer uma troca com alguém, ou com o livro, ou até mesmo com o gato que fica andando livremente pela loja. Eu conversei um pouco com o Felipe Berigo. Ele é um sócio da livraria e estava lá trabalhando no sábado que eu fui lá. E eu acho que a disputa maior, assim, é convencer as pessoas de que aqui é um lugar interessante para se vir também. Competindo com outras coisas, desde preço até lugares localizados na cidade que tem um entorno mais interessante. Ele me contou que a livraria Simples surgiu em 2016, na MOCA, na Rua dos Bancários, número 72. Com menos acervo e muito menos funcionários do que hoje. A Simples ficou lá até julho de 2018. De 2018 para cá, a livraria tem sobrevivido exclusivamente com a venda de livro. Também tem aqueles eventos, como o lançamento de um título e também, às vezes, uma discussão sobre um título ou sobre um tema em particular. Eu ia perguntar, como você pensa o espaço aqui? Porque eu vi que tem uma cozinha, você está falando para visitar a cozinha, eu vi que estava tendo um curso de escultura ali em cima. Pois é. Bom, a livraria foi dominada, a casa inteira foi dominada por livros. Isso aqui antes era residencial. Aqui onde a gente está era um quarto. Então, em junho, desculpa, em julho de 2018 tem essa mudança completa da estrutura da casa. E o espaço de cima, ele, no primeiro momento, ele servia também para eventos. Ainda serve, na verdade, para fazer evento de lançamento de livro. Mas o Érico, que é o professor que dá aula de escultura, ele ocupou esse espaço. Então, ele dá aula lá de quinta e sábado. E as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, hoje, está tendo um cara que ele está fazendo leitura de tarô aqui no fundo. Mas é a primeira vez, não tem nada a ver com o livro, nada a ver com a gente. E pintou essa ideia de fazer para ver se atrair a gente para a loja. Então, uma das maneiras também de sobreviver, que é sabendo que só da venda exclusiva de livros é difícil, você vai abrindo as possibilidades, né? Então, tem os alunos do Érico que, de alguma maneira, passeiam pela loja. Pessoas que vêm à loja para conhecer e perguntam o que está acontecendo no piso de cima, enfim. Ou acabam vendo alunos do Érico e acabam fazendo alguma conversão aqui na loja. Então, a casa respira isso o dia inteiro, basicamente, né? Chegando mais para o final da entrevista, eu perguntei para o Felipe qual que é o livro favorito dele e por que ele escolheu esse título como favorito. O meu livro preferido da vida é O Redoma de Vida, da Silva Plath. Esse livro é brilhante, super simples, bem escrito. O livro é de um ido em duas partes. E a primeira parte é Está Tudo Bem, eu estou conseguindo coisas no meu trabalho. Eu estou indo bem, eu estou me dando super bem. E a segunda parte é a personagem, a Esther, a protagonista, levando eletrochoque. Parece contraintuitivo desde o início, mas a Livraria Simples obtém sucesso justamente em criar um verdadeiro ambiente de uma livraria viva. Da Livraria Simples, na Rua Rocha, Beatriz Sardinha. E aí, Sardinha, como você está? Conta um pouco para a gente como é o ambiente lá da Livraria Simples. Então, foi bom, não foi cansativo, né? Eu já comentei um pouco na rádio reportagem, mas é meio que essa sensação de acolhimento mesmo, porque eu tive que esperar duas horas e meia para entrevistar o Felipe. Eu tive que esperar a Livraria fechar, etc., porque ele estava meio sozinho lá. E eu tomei café e eu fiquei olhando as pessoas, eu fiquei interagindo com o gato. Então, eu acho que eu meio que aproveitei dessa atmosfera da Livraria. Então, eu acho que, enfim, ela meio que tem sucesso no que ela se propõe a fazer, né? E agora, mais uma Livraria de São Paulo. O repórter João Pedro Barreto foi conhecer a Livraria Drummond. Conjunto Nacional, Avenida Paulista, número 2073. Endereço no coração de São Paulo e que, agora, conta com uma nova livraria. A Drummond foi inaugurada em outubro de 2022 e aposta em um modelo de negócios diferente ao das antigas do Mercado Livreiro Nacional. Então, hoje a gente conta com um acervo de mais ou menos 42 mil títulos. Então, é mais ou menos um pouquinho de tudo que a gente tem. Então, as grandes redes como Saraiva, Nobel, Livraria Cultura, eles trabalhavam em grande quantidade com os mais vendidos, com aqueles catálogos e best-seller. E os lançamentos das editoras, né? Então, das principais do mercado. Mas faltava a Calda Longa, né? Que é o que diz que é o que tem em todas as livrarias aí. Tem sempre o material por encomenda. Então, a gente trabalha aqui com os materiais mais vendidos de 5 a 10 títulos de cada e trabalha com uma reposição diária. Então, é um trabalho mais cansativo. Mas a ideia é, quando o cliente entra dentro da loja, ele não sai sem o livro que ele veio buscar. Quem disse isso foi Rodrigo Vilela, que é gerente da loja. Ele conversou comigo numa noite de lançamento de livro, o que acontece todos os dias na Drummond. Lá, o espaço é pequeno e os clientes precisam se apertar para analisar as estantes forradas de livros. Apesar disso, Rodrigo acredita que o ambiente de sua loja também atrai o consumidor. E a loja é convidativa porque ela tem artes relacionadas a autores. Então, se você reparar aqui na decoração da loja, a gente tem uma obra de arte aqui de autores brasileiros. Então, tem Pixinguinha, tem Terezinha de Jesus, tem Drummond, que é o patrônio da livraria, né? Então, a ideia é do Drummond de Andrade, né? Então, toda a loja é decorada justamente para conhecer aí o autor e aquele leitor que não conhece o livro em uma frase que ele vê perdida pela loja, ele às vezes acaba se interessando pelo livro. Então, a ideia é mais ou menos isso, ser convidativo ao ambiente. Então, a gente tem uma estátua também do Drummond, que é igual àquela estátua lá do Rio de Janeiro, lá da praia. Então, aqui traz um convite para as pessoas fazerem foto, conhecer um pouco mais sobre o Drummond, que foi um grande escritor brasileiro. Rodrigo ainda conta que toda segunda-feira, os livreiros da Drummond passam por um treinamento feito por uma editora. Ele aposta que a capacitação de seus profissionais também vai fazer com que o cliente tenha uma melhor experiência em sua loja. Eu conversei também com o Gleidson Marques, que trabalha como livreiro há 13 anos, mas não é funcionário da Drummond. Ele reforça a importância dessa relação entre cliente e funcionário. Aqui, a Drummond, é um espaço enxuto, né? Então, a gente tem uma proximidade também muito grande com os atendentes, né? E, em sua maioria, tem bastante conhecimento, não só de acervo, mas também no trato com o cliente, né? Isso é muito importante para que haja um retorno, né? Então, eu acho que é um local bem aconchegante, e também vai marcando essa experiência, essa busca. Da Livraria Drummond, João Pedro Barreto, para a Universidade 93,7. O edifício do Conjunto Nacional foi inaugurado no comecinho dos anos 1960. E, além dos comércios, o prédio também é residencial. Vamos fechar o programa com uma livraria que fica em outro marco histórico da cidade de São Paulo, o edifício Copan. A nossa repórter, Lívia Magalhães, te leva para conhecer a megafauna. O lugar busca expandir a ideia de livraria, indo muito além da venda de livros. Você já parou para pensar quais os critérios que determinam que livros serão expostos na vitrine de uma livraria? No meio de tantos campeões de venda, às vezes podemos encontrar também nos livros expostos o que faz de cada livraria tão particular. A livraria que iremos conhecer hoje se encaixa nessa premissa. Ela não é exatamente uma livraria de rua, mas a nossa equipe achou um caso que valia a pena ser mencionado. O meu nome é Lívia Magalhães e hoje nós vamos conhecer a Livraria Megafauna. Para chegar lá, basta parar no metrô República e ir descendo a Avenida Ipiranga por uns 5 minutinhos. Você logo vai avistar um prédio gigantesco e sinuoso, que provavelmente estará com algumas partes em reforma. Chegamos no edifício Copan e lá embaixo, a Livraria Megafauna. O projeto arquitetônico foi muito pensado de forma que valorizasse as características originais do projeto do Nimar. Então, por exemplo, a gente reabriu uma passagem para a galeria interna do Copan, que estava fechada há muito tempo. Todos os materiais conversam muito bem com o projeto do Nimar. A gente tentou interferir de uma forma, sei lá, respeitosa ao projeto, quando a gente fez a reforma da Livraria. Quem fala é Irene de Holanda, diretora da Megafauna. A Livraria conta com um slogan tão jocoso quanto coerente. Livros no centro. No centro da cidade, mas também no centro da vida. E de quem trabalha por lá. Todos os livreiros que trabalham na Megafauna são pessoas que têm uma trajetória já há um tempo com livrarias, que já passaram por outros projetos, que são leitores, são todos leitores apaixonados. As pessoas que colaboram com o projeto são todos muito ligados no lado afetivo, no lado de vida. Quando você entra na Megafauna, por exemplo, você dá de cara com estantes de livros onde a gente expõe o que a gente acredita, o que a gente aposta. Isso tem muito a ver com o gosto literário dos livreiros. A gente, claro, tem uma conversa que passa por todo mundo que trabalha na Megafauna de quais são os autores, quais são os temas que estão no momento. Como a gente tem ainda essa característica de trabalhar muito com programação e com outros projetos paralelos à atividade da loja. Tem esse espaço de troca, de pensar quais são os autores e os temas relevantes para o momento. Mas muito do que está exposto na livraria é o gosto dos livreiros, do pessoal que está aqui no dia a dia. A gente tem, acho que é uma característica da Megafauna, que é muito, se sobressai de alguma forma desde a nossa abertura, a vitrine principal da Megafauna é uma vitrine de autoras mulheres negras. Isso tem muito a ver com o nosso projeto, tem muito a ver com a nossa origem, com a nossa vontade de valorizar essas autoras. Esses outros projetos paralelos ao espaço em si da livraria são diferenciais da Megafauna. Além do espaço físico dos livros na rua, a Megafauna ocupa o espaço intangível da internet. A livraria produz podcasts e também colunas e listas de livros que são publicadas no site da Megafauna. Então, a dificílima questão que paralisa tantos leitores, qual será o meu próximo livro, pode ser facilmente respondida dando uma checada nas redes sociais da livraria. Ou, para os fãs da moda antiga, é só perguntar para um livreiro, como eu fiz agora com a Irene. A gente perguntou qual o livro favorito da diretora da Megafauna. É uma pergunta impossível de ser respondida. O livro, eu digo assim, recentemente, esse último mês, um livro que eu li e gostei muito, foi o Expedição Nebulosa da Marília Garcia, que é uma poeta contemporânea brasileira, bastante importante. E ela tem um trabalho muito experimental. É um livro que está repercutindo. Eu li ele, sei lá, talvez há um mês ou três semanas, nem sei. E eu continuo um pouco, passei já por outras leituras e continuo com ele ali, meio perto da superfície, sabe? Da Livraria Megafauna, Lívia Magalhães. Agora, para finalizar o nosso programa, a Lívia vai comentar um pouco sobre como foi gravar na Megafauna. Bom dia, Lívia. Bom dia. Então, eu acho que eu tive uma experiência um pouco oposta da Luana, ao contrário do silêncio da biblioteca. Estava bem barulhento lá, porque também temos um café lá. Mas eu acho que esse ruído, que talvez você até tenha escutado um pouco na reportagem, deixa o ambiente ainda mais vivo. E eu super aproveitei por lá, após entrevista. Universidade 93,7 fica por aqui. No programa de hoje, você ouviu sobre os 10 anos da Biblioteca Brasiliana. Conheceu a história do Sebo do Messias e o seu fundador. E também pôde viajar com a gente através das obras da Catedral dos Livros. Explorou o ambiente interativo e imersivo da Livraria Simples. Visitou a nova Livraria Drummond. E ainda conheceu a Mega Fauna, um espaço diferente do comum embaixo do Copan. Quem apresentou o programa fomos nós, João Pedro Barreto e Tiago Campolina. As reportagens são de Luana Franzão, Ana Luísa Vaz, Beatriz Sardinha e Lívia Magalhães. As músicas ouvidas no programa foram O Guarani de Carlos Gomes, Casa no Campo de Elis Regina, Livros de Caetano Veloso, Brincar de Ler de Paulo e Luiz Tati e Norwegian Wood, dos Beatles. O arquivo deste programa já está disponível no site www.eca.usp.br.radiojornalismo. Obrigado pela companhia. Bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7